Vamos aqui, eu quero aproveitar, trazer aqui várias perguntas. A primeira é aquela mais conhecida. A traição é uma causa de nulidade? Me diz aí. Então, depende. Quando eu chego a um caso de entrada por traição, eu tenho que olhar não só o pós, eu tenho que olhar o antes. Eu peguei um processo, esse aí nem era juiz ainda do tribunal. É porque cada processo julga três juízes. Dois adjuntos e um poente. Então, os dois, eu sou adjunta, dá o voto e o poente dá a sentença final. Então, você vê que a igreja tenta não errar. Nós somos humanos, o tribunal, enfim, pode acontecer, mas três pessoas olham o processo. Então, antes de eu ser juíza do tribunal, eu ajudei uma amiga minha, eu já tinha começado a entender esse universo de direito canônico. Ela foi casada há 25 anos. E aí, o marido dela, o ex-marido dela, traí ela no namoro, no noivado e pós-casamento. Pensa, há 25 anos atrás, a gente não tinha WhatsApp, não tinha e-mail. Só que ela tinha as cartas das amantes dele. Olha. Das namoradinhas, olha. Enfim, ela tinha umas 12 cartas. O que ela conseguiu ali comprovar no processo, para vocês entenderem? Que quando ele disse ali, na frente do padre, você promete ser fiel? Sim. Na verdade, ele simulou. Foi uma simulação. Ali, o consentimento dele foi simulado. Por quê? Se ele já traía antes, ele não quis assumir ali a essência do matrimônio, que é a unidade e a insolubilidade. O casamento é monogâmico. Então, ali ela conseguiu comprovar pelas testemunhas e por essas cartas, que ele não assumiu a fidelidade do matrimônio. Ele excluiu a fidelidade do matrimônio. Então, se eu excluir, ela conseguiu a nulidade. Então, por exemplo, uma traição, um caso ali que foi uma queda da pessoa, não é uma causa de nulidade. Mas e antes? Ele de fato, a pessoa de fato entendia o que era um matrimônio? Ela assumiu o que o matrimônio é? A finalidade, a essência? Ou ela simulou ali o seu sim na hora? Então, precisa investigar ali com testemunhas se de fato foi uma simulação ou se foi uma queda. O que acontece, né, gente? Nós somos todos pecadores. Então, a traição, ela só é causa de nulidade se houver algo anterior ali no dia da celebração matrimonial. Ou uma imaturidade, ou uma simulação, ou uma incapacidade de consentir ali. Sempre tem que ter testemunha no processo. É uma dificuldade as pessoas conseguirem testemunhas? O que é que qualifica uma testemunha no processo de nulidade, por exemplo? Casamentos muito antigos, eles têm dificuldade de conseguir testemunha. Eu estou com um processo lá que a pessoa ficou casada há seis meses só. Há 30 anos atrás. Os pais dela já morreram, que podia ser testemunha, porque parente pode ser testemunha, pai, mãe, filho. Enfim. Então, ele tem um tio que já também está com a memória falha. Mas, enfim, eu preciso... Porque o processo canônico não é igual ao processo civil, penal, que junta a prova, tem investigação. Então, o meio de prova são testemunhas. Então, tem que... Precisa ter testemunha. Precisa. Quando a mulher entra no processo de nulidade, ou o homem, a outra parte, o cônjuge, ajuda no processo, ou envia uma carta e tudo, isso chega a facilitar um pouco o processo, quando ele mesmo se coloca no processo para fazer entender tudo aquilo que tem acontecido? Muito legal a sua pergunta. O Papa Francisco, ele fez o modo próprio, a partir de 2015. Ele pediu ali para que, nos casos que as duas partes concordam, a gente era imaturo mesmo, entrasse num processo que a gente chama modo breve. Então, se as duas partes, cara, de fato, foi assim, elas concordam, entra nesse modo breve, que é um processo mais rápido. Então, por exemplo, a demandada, a demandante vai entrar no processo, a mulher, e ele concorda, ele faz uma declaração concordando com aquilo que ela está relatando, junta no processo, e aí o processo vai, como pediu o Papa Francisco, no modo mais breve. Porque se as duas partes reconhece, não tem porquê o processo ficar esperando, reunir várias testemunhas, enfim, porque daí os dois estão em concordância. Porque acontece muito, Guto, da pessoa citar, a pessoa não comparecer à outra parte, eu não vou lá, não. Enfim, não quero nem saber. Então, se as duas partes concordam, enfim, aí entra no modo breve, o processo fica mais rápido. Mas se a pessoa não quer ajudar, um pode entrar sozinho? Pode. Pode entrar. Então, a outra pessoa não quer, ela não concorda. Assim, é importante entender que não é contra ela. A igreja não está contra ela. A igreja vai pegar... Às vezes, eu vi um comentário num podcast, que eu acho que até um padre falou alguma coisa de nulidade. A mulher falou assim, mas eu tenho certeza, a igreja declarou, mas que o meu casamento não era nulo. A mulher escreveu assim. Só que, assim, às vezes ela não era incapaz, o consentimento dela foi livre, foi sincero, foi... Enfim, só que da outra parte não. Entendeu? É isso que as pessoas têm que entender. Então, a demandante, a pessoa entra com o processo, a outra parte, ela recebe uma cópia daquilo. Ela só não recebe se tem caso, por exemplo, de violência, que vai ser perigoso para a pessoa. Mas, caso contrário, tudo que eu escrevi a outra parte recebe e tem um prazo para dizer se concorda, se não concorda, entendeu? E tem um prazo para ela responder aquelas alegações da pessoa que entrou com o processo. Então, ela recebe a carta e ela pode responder, não responder. A pessoa precisa estar divorciada ou divorciado juridicamente para ter um processo de nulidade? Sim, a igreja pede que essa parte civil esteja resolvida antes de entrar com o processo canônico de nulidade. Eu acredito que... Oi, amor, tudo bem? Aconteceu duas vezes, já aconteceu a pessoa receber a nulidade e duas vezes? Duas vezes nulidade? Sim. Tipo, receber a nulidade, casar e ser nulo também? Já aconteceu isso? Isso é possível? É que é assim, por exemplo, eu posso entrar com o processo de nulidade e tem um capítulo lá de imaturidade, por exemplo. E aí, beleza, já aconteceu, eu já peguei um caso assim só. Então, foi declarado, ela entrou lá com 1.095.2, imaturidade. Aí, o juiz não reconheceu a nulidade. Ela pode entrar com o outro? Pode, desde que não seja o mesmo capítulo de nulidade. Então, ela vai entrar... Vamos supor que o juiz não fixou a dúvida da filiação, por exemplo. A pessoa não queria ter filho, ele só julgou a parte, o capítulo de incapacidade, de imaturidade. Então, ela pode entrar desde que não seja pelo mesmo motivo que já não julgou. E uma outra coisa que é importante dizer, vamos supor que ela entrou com nulidade e o casamento com A. Aí, ela se casou com B também, que é essa pergunta, né? Ela se casou com B e aí ela também, o casamento é nulo. O que o juiz, porque a gente tem que juntar ali a certidão de batismo, o juiz pode colocar um veto. Escrever um veto ali. Ó, a pessoa é a segunda vez que ela entra. Por exemplo, ela entrou, ela tem, vamos supor, incapacidade psicológica. Então, ele já coloca esse veto. Por quê? Quando a pessoa, ah, quero me casar de novo, vai ter lá um veto, entendeu? A pessoa tem incapacidade psicológica. Então, a hora que ela for procurar o matrimônio de novo, o padre ali naquele processo com os noivos, ele já vai ver ali na certidão de batismo que está constando um veto. Que a pessoa tem uma incapacidade, sei lá, algum problema psiquiátrico. Entendeu? Então, é analisado, consta na certidão que a pessoa já entrou com uma nulidade. Para ser observado. Se aquela incapacidade que ela tinha no primeiro caso de nulidade, se não continua. Eu acho que foi isso que você me perguntou, né? Sim, sim. 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 Obrigado.